Olá, meus amigos e amigas! Sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite e JL! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então, maravilha! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se porque é de graça, você não paga nada! Me sigam em minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, o link está na descrição do vídeo! E lembrando que todos os domingos, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no canal! E você que está assistindo esse vídeo agora e também é inscrito aqui no canal, não esquece de dar aquela dedada gostosa no like! Tá ok, meus amigos e amigas? Muito obrigado! E para assistir esse vídeo, façam o seguinte! Pegue a sua fanta laranja e o seu biscoito traquino sabor chocolate e o seu salgadinho dorito sabor pizza para assistir esse vídeo bem comido! Tá ok, meus amigos e amigas? Vamos agora assistir o vídeo! É, amigos e amigas! Hoje falar desse disco de Chitãozinho e Chororó de 1993, Tudo por Amor! Um disco muito romântico, bonito demais, que eu adoro de ouvir, da primeira à última faixa, com lindas canções! A primeira canção que entra aqui, uma canção que é uma versão terra, que a música Deixa, uma busca de Roberto Levi! Que esse disco tem algumas músicas de Roberto Levi! Tem uma linda frase! Se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria! Por isso, amor, deixa que murmurem, que comentem! Que os pais não aceitam namoro entre eles, né? Um casal lindo, só porque o rapaz é pobre, você tem tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você! Que esse amor não é normal, que ele não é aquele que os seus pais sonhavam! Uma linda música, que lembra a música do disco de 82, que é a música Moço Pobre! Essa aqui, praticamente a mesma história! Uma linda introdução, piano, uma guitarra! Uma música que é composição de Roberto Levi e Ruby Pérez, versão de Chitãozinho e Chororó! Que seu sentimento pode ser engano, que essa diferença pode ser fatal, pois você tem tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você, que esse amor não é normal. Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão, mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria! Que eu não sei o que você pudesse, sei que tudo que eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo que eu tenho deu pra você, eu não sei, quer que seu amor não é aquele que eu tenho Deus! Segunda faixa, olha, é cada harmonia essa música, muito bem trabalhado e produzido Introdução de piano mais uma vez, a música 40 e 20 E também é uma versão de Roberto Levi, versão de Chitãozinho e Chororó Uma música lá de um cara maduro, que namora alguém mais jovem que ele, uma novinha Ele 40 e ela 20 anos Ele tem muita vivência e ela toda juventude Não importa o que os outros pensem, só porque temos 40 e 20 É o amor que importa e não o que diz essa gente Se estamos juntos, estamos felizes, vamos em frente Eu lembro que eu cantava essa música aqui no primário 40 e 20, 40 e 20 E a professora chegava a me perguntar, menino, que música é essa? 40 e 20, 40 e 20 Aí eu falei a música de Chitãozinho e Chororó aí Eu fiz o pré-primário na escola Vila Saia em Santo André A professora, essa música é essa de onde saiu? Na época a música era lançamento, música nova Ela não conhecia a música 40 e 20 Uma vez eu pedi essa música aqui na Rádio Cultura do Nordeste E o locutor não entendeu o título da música Eu pedi a música 40 e 20, ele entendeu 45 Ela não conhecia a música 45 de Chitãozinho e Chororó, não Não é 45, 40 e 20 O cara não conhecia muito bem essa música de Chitãozinho e Chororó Então colocou uma música lá, Fio de Cabelo, né? Não foi a música que eu pedi, mas tudo bem Acabou tocando Chitãozinho e Chororó Eu queria 40 e 20, fazia tempo que não ouvia essa música Mas depois escutei ela no CD e matei a saudade 40 e 20 40 e 20 Terceira faixa, pode ser pra valer Composição de Joel Marques e Maracai Você está aí sozinha em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Então vamos sair, bater um papo e tomar um vinho Se rolar um clima, tudo que pintar pode ser pra valer, né? Se rolar um clima, né? Aquilo lá, acasalamento Eita aí, sabe? Tomar um vinho ali, o clima fica quente E já vai pros Finalmente É uma linda música aí Com introdução de sax aí Bateria legal A música pode ser pra valer Se rolar um clima, tudo que pintar Pode ser pra valer Guadalupe Que é uma composição também de Roberto Levi Alberto Campoi Versão de Chitãozinho e Chororó Essa música foi trilha sonora de uma novela mexicana Essa música Guadalupe Gravar também aí no CD espanhol Esse disco aqui tem a versão em espanhol Que é José e Durval Todas as músicas aqui em espanhol E uma linda música aqui Da Guadalupe Se será que vai ser eu que vai ter o seu amor Ai quem me dera Uma linda música demais Sensacional E sempre com a introdução linda de piano Guadalupe Quem me dera Quinta música que é uma composição de Meirinho Regravação né De Bilionário José Rico Que é a música Vá pro inferno Com seu amor É isso aí Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você me abusou demais Já não temos condições para continuar Então vá pro inferno Com seu amor Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com seu amor Só eu amei Você não me amou Sexta faixa Uma moda linda Caipira De violão Que vocês se imaginam Um sítio Uma noite de luar Que é a composição De Serginho Sá E Carlos Cola Que é a música Pensando em Minha Amada Ela tem uma linda melodia Ela tem uma linda melodia Arranjos Uma música maravilhosa Que você escuta E viaja Ou música linda De arranjo Melodia A interpretação De Chito É linda demais Essa música aqui Essa música aqui No estilo De ancho fundo No violão Assim sou eu Pensando em Minha Amada Que é aquele camarada ali Jovem Tá queimando de desejo Sozinho Olhando o céu De madrugada Assim sou eu Pensando em Minha Amada O camarada novo ali Com a primeira namorada Tá com fogo a mil Essa música Pensando em Minha Amada Fala de algo assim Sem apelação Com a maior pureza Isso aqui Que era a música De qualidade Sou eu assim Pensando em Minha Amada Sétima música É uma música Que eu mais gosto Neste CD É a composição De Paulo Debeto Paulinho Rezende Que é a música Confidências Você é apaixonado Por aquela amiga É louco por ela Mas ela gosta De outro cara E ela fica Contando Intimidades Falando tudo Do seu namorado Para ele Ele não aguenta Ver aquilo Dói demais Ficar Ouvindo as Confidências dela Vê se me vê Cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire Por favor A ilusão Me dizendo Que sou quase Seu irmão Tente me querer Suas confidências Suas confidências Nunca mais Eu quero ouvir Sobre Esse rapaz Algo Que me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz Eu quero Um minuto De atenção Para falar De coração Para coração Te dou um céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Porque não veio Meu coração Sofrer do tanto Por você Isso é uma linda Canção Que eles gravaram Nesse novo projeto De 50 anos Lá em Nova York Eu adorei Essa nova releitura Da música Confidências E eu querendo Um minuto De atenção Para falar De coração Para coração A coração A coração Te dou um céu Por um olhar Apaixonado Estou aqui Porque não veio Meu coração Sofrer do tanto Por você Palavras 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 Que é uma versão Wolks Com a música Composta por R Gibby B Gibby M Gibby Que é dos Bigis Composição de Roberto Levi E chororó Que os Bigis Canta lindamente Por um show De Chitão e chororó Assistiram E aí Foram convidados A cantar com Chitão e chororó E fizeram a participação Na música Palavras O que fazer Se eu tenho Só palavras Para conquistar você Faixa 9 A música Tudo por amor Que é o título Do disco Composição do Grande José Augusto E Paulo Sérgio Vale Uma música Nada que eu fiz Foi por acaso Fiz tudo Por amor Por você Tudo por sofrer Que culpa eu tenho Em te amar assim Tudo por amor Tudo por você Deixei meu coração Falar por mim Uma linda canção aí Feita Pelo José Augusto Esse é o cara Compõe Lindas canções E Essa introdução Cara É linda demais Viaja no tempo Piano Depois Uma orquestra Sinfônica Me faz voltar Ao tempo Essa música É uma música Que coloca até Como toque Do meu celular Que eu acho lindo O arranjo Dessa música Introdução Vou dizer Esse disco Foi muito produzido Caprichado Cada arranjo Instrumento Por instrumento Muito bem Selecionado Essa música aí Ó Como é linda Piano Violino Nossa Você vai longe Você sai do corpo Aqui a alma A alma vai Para onde for Para o paraíso Você viaja Não é a majestade Sabiá Meus pensamentos Tomam formas Viajo Ou para onde Deus quiser Essa música É linda Tem uma Modulação Na música Só mais Meio tom Nossa Ficou fantástica A interpretação Dessa música Aqui É uma música Linda de ouvir Que não pode deixar De fora Nem da playlist Do seu celular Tudo Por amor A música 10 Que é Razão Para chorar Composição Do grande Zezé de Camargo Essa música aqui Foi mais um Apaziru Ela é difícil De amar Minha razão Para chorar Meu sofrimento Ela é meu Favo de mel Meu pedacinho De céu Meu sofrimento Paixão Que nunca vivi Amor Que nunca esqueci E não morreu Ela chegou Como um vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açoite Deixando em meu corpo As marcas do amor Ela é meu sonho lindo Foi especial Foi a fantasia Meu caso ideal E hoje Quem chora Sou eu Quem a deseja Sou eu Quem passa a noite Acordado Sem sono Sou eu Ave ferida Sou eu Barco perdido Sou eu O homem que lhe deu a vida Sou eu Sou eu O cara totalmente Independente Independente da mulher E se declara Grande música Do Zezé de Camargo Nesse disco De Chitão e Xaloró Minha razão Quer dizer Razão Para chorar Ela é difícil de amar Minha razão Para chorar Meu sofrimento Ela é pavo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morrer Ela chegou Como vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açoite Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi a fantasia De um caso real Foi a minha vida E o vento levou E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa a noite acordado Sem sono sou eu A vida ferida sou eu Parco perdido sou eu O homem que me deu a vida Sou eu Sou eu Coração deserto Composição Mais uma de José Augusto Paulo Cédio Valle Os dias vão passando Tão iguais Eu choro tanto A falta que você me faz Meu coração está deserto Mais uma linda música Para fechar o disco Com 11 faixas Que fechou com 11 faixas Esse disco aqui De Chitone e Chororó Que alguns discos Tiveram 11 faixas Como um disco De 90 89 E esse disco aqui De 93 Que é produzido Por Roberto Levi Que colocou Umas músicas Aqui nesse disco Foi muito bem produzido Esse camarada aqui Que produziu É o cara Mandou muito bem Vou mostrar esse disco Aqui pra vocês Com mais detalhes De 1993 Uma palavra Uma emoção E a gente Põe no peso Tudo por amor É o 17º álbum De estúdio Da dupla Sertaneja Chitãozinho e Chororó Lançado Em 1993 Os maiores sucessos Desse álbum São Palavras Vox Que teve a participação De Beguis E também Deixa Vá pro inferno Com seu amor E pensando Em mim amada Fez parte Da trilha sonora Da novela Mulheres de areia Exibida Pela TV Globo É que Ela vai reprisar Essa novela Novamente Pela décima vez Mulheres de areia E a música Pensando em mim amada Fez parte Da trilha sonora Desta novela Disco Feito pela Gravadora Boligrã Produzido Por Roberto Levi Músicas Que fizeram parte São singles Deste álbum Tudo por amor Que são Pensando em mim amada Palavras Com biquins Deixa Confidências Vá pro inferno Com seu amor E pode ser Pra valer São Lindas músicas Desse CD De Chita Ou Jinshaloró De 1993 E foram vendidos 900 mil Cópias É Conquistando um disco De platina Duplo Esse disco 93 Que é um dos discos Que eu mais gosto Com toda certeza Esse de 1993 Um lindo álbum Mostrar ele aqui Pra vocês Que maravilhoso O CD Internamente Chitãozinho E Chororó Disco Comprei dia 4 De fevereiro De 2013 Já tem 10 anos Que possui Esse disco Aqui O tempo voa E aqui por dentro A arte do CD Vermelho Mostrando as pernas Dele Botas Chitão e Chororó Tudo por amor Da Philips Com 11 músicas Gravadora Polygram Que depois foi adquirida Pela Universal E aqui está Na contra capa Um lindo disco De Chitãozinho Chororó Chororó aqui Sentado Em uma cadeira Calça jeans Sapato de salto E o Chororó Aqui também Calça jeans Camisa mangalonga Os dois A mesma cor de roupa Os dois Calça jeans azul Camisa social branca E os cabelos longos Manets É sensacional Aí ó 42 minutos E 46 O tempo total Do disco Está aqui A produção De Roberto Levi 13 músicas Aqui composições De Roberto Levi Deixa 40 e 20 E a música Guadalupe Roberto Levi Ele produziu Um disco De uma forma Espetacular É um disco Aí Que ficou Pra toda a vida Ficar marcado Um disco Que tocou Praticamente Todas as faixas Uma vez O Tchupiunt Falou Na entrevista Em seu canal Com Chitãozinho Chororó Um disco Que tocou Praticamente Tudo Foi tipo Aí o disco De Cezé Camargo 192 Tocou tudo 93 Aí gente Um ano Excelente Para discos Com Cezé Camargo 193 Saudade Bandida E teve Aí Gian Giovanni 1993 Também Com Sai Dessa Coração E a dupla Christian Ralph Também Com um disco Cheiro De shampoo Gente Cada disco Maravilhoso Aí surgiu Esse ano 93 Também Leandro Leonardo Com a música Mexe Mexe Amigos e Amigos Eu quero Falar uma Coisa Nesse Vídeo Olha Em 1993 O que Tínhamos Para ouvir Só Coisa Boa Zezé Camargo Luciano Saudade Bandida Aí Na época Chitão Gin Chororó Deixa Christian Ralph Cheiro De shampoo Leandro Leonardo Com a música Bobo E também Mexe Mexe E Gian Giovanni Também Gente Esse ano As duvas Aí fizeram Lindos Discos Aí 93 Aí Gente Foi Um ano Que Você Tinha Coisa Boa Para Ouvir Disco Para Ouvir O Dia Todo E Todos Trabalhos Muito Bem Feitos Não Tinha Nada De Péssima Qualidade Tudo Coisa De Primeira Linha Com Essas Duplas Zezé Camargo Ciano Chitão Gin Chororó Christian Ralph E Gian Giovanni E quero Mandar Um abraço Aí Para As Pessoas Que Assistam Meu Canal Aí Que Estão Sempre Comentando A Jornalista Fabi Portiguar Um Grande Beijo Ao Ítalo Fresh Milski A Enciclopédia Na Música Ao Amigo Ricardo Stark Administra o Canal Para Sempre Leandro Leonardo Ao Canal Webshow Ao Grande Vitor Emanuel Ao Parente Do Amado Batista Cristiano Batista A Mirella Farias Ao Lucas Viana Ao Fábio Vila E O Paulo Lutiano Também Grande Abraço Esse Pessoal Tá Sempre Acompanhando Os Víde Aqui E Também Para Meus Parentes Não Posso Esquecer De Mandar Um Grande Abraço Ao Valdemir Silva Nailson Silva E Francisco Silva Bom Gente Vocês Querem Que Eu Sorte Um Vídeo Já Aproveito Termine De Gravar Esse Vídeo Aqui E Solto Também Depois De Um Vídeo Falando Dos CDs De 1993 Essas Duplas Coisas Maravilhosas Comentar Sobre Cada Disco Dessas Duplas Aqui Só Coisa De Peso Vai Cair Até O Hack Do Computador Aqui De Tão Pesado Que Tá Aí Então Pessoal Até O Próximo Vídeo Que Eu Falo De Chita E Chororó De 1994 Que É o CD Coração Do Brasil Vou Encerrando Aqui O Ano 93 Só Coisa Boa Para Escutar É É Isso Aí Meus Amigos E Amigas Esse Foi Mais Um Vídeo Aqui No Canal Se Você Ainda Não É Inscrito Inscreva-se Porque É De Graça Você Não Paga Nada Me Sigam Em Minhas Redes Sociais No Instagram E Facebook O Link Está Na Descrição Do Vídeo E Lembrando Que Todos Os Domingos Às 9 Horas Da Manhã Tem Vídeo Novo Aqui No Canal E Você Que Está Assistindo Esse Vídeo Agora E Também Inscrito Aqui No Canal Não Esquece De Dar Aquela Dedada Gostosa No Like Tá Ok Meus Amigos E Amigas Muito Obrigado Fiquem Todos Com Deus Até A Próxima E Valeu Amigas 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 Amigas